Eu sou a Bianca e eu venho te ajudar a fazer a melhor escolha no seu smartphone novo. E hoje eu trouxe o Redmi Note 12 4G. Esse é um dos celulares mais comprados de 2023 pelo seu custo-benefício e, obviamente, pelo seu preço. Ele é um celular que hoje em dia você encontra por R$ 1.050 a R$ 1.100, que é uma faixa de preço incrível pelo que ele oferece. Ele é um celular bem bonito, tem uma traseira que aparenta muito ser um vidro fosco, mas a gente sabe que é realmente um plástico. Esse daqui tem três câmeras traseiras, tá? E se sai super bem pela sua faixa de preço, ele entrega bastante. E a gente vai comparar ele com o Galaxy A14. Esse daqui é um dos maiores custo-benefício. Ele chega a custar até R$ 850 a R$ 1.000, então ele é um dos mais baratos. Ele tem uma traseira fosca com uma textura. É realmente uma textura. Realmente. E isso é um ponto muito positivo, porque não vai aparentar nem as marcas de dedo e muito menos os riscos. Então, a durabilidade dele vai ser bem maior. Nós temos aqui três câmeras traseiras, que é surpreendente. Nós temos a impressão de digital na nossa lateral da tela, no nosso botão power, que funciona super bem. Aqui é o botão de volume. Nós não temos nada aqui em cima, aqui do lado da gaveta para o chip. Embaixo é o microfone, entrada para carregar, entrada para fone de ouvido, na verdade, e a nossa única saída de som. Aqui no Redmi Note 12 também temos o botão power, que é a impressão digital, o botãozinho de volume, a entrada para fone de ouvido aqui em cima, o infravermelho, que através do infravermelho a gente controla tudo o que a gente quiser. É a mesma coisa que a gente tem nesses controles de ar-condicionado, essa luzinha aqui em cima, nos controles de TV a gente também tem. Então, basicamente, o nosso Xiaomi pode ser um controle remoto. Isso é uma super vantagem. Aqui é o botão, a gavetinha para o chip, microfone, entrada para carregar, e a nossa única saída de som também. A primeira coisa, só para já chegar dando um choque em vocês, é as câmeras. O nosso Galaxy A14, ele vem com as melhores câmeras de 850 reais. Na verdade, eu já fiz comparativo dessas câmeras aqui com o iPhone 11, com muitos outros celulares acima de 2 mil, e esse aqui, ele entrega uma qualidade que você não está ligado. Olha só, a nossa câmera padrão dos dois é de 50 megapixels, mas é claro que os sensores são diferentes, por isso essa diferença de qualidade de imagem. No A14, nós não temos lente grande-angular, mas nós temos uma lente macro de 2 nos dois, uma modo retrato de 2 no A14 e uma grande-angular de 8 no Redmi Note 12. A câmera de selfie é de 13 megapixels também nos dois, mas podemos ver grande diferença de qualidade de imagem. Para o Redmi Note 12 ter fotos boas, a gente tem que baixar a Gcam, né? A Gcam Brasil, aqui no nosso Xiaomi, para poder tirar fotos bem legais. Mas isso seria um outro aplicativo que tem que baixar, instalar, não são as próprias câmeras dele com qualidade legal. O nosso Galaxy A14 já vem com câmeras incríveis. Essas são as melhores. Se você tem pouco dinheiro, quer tirar fotos para postar Instagram e stories com qualidades altas, essa vai ser a melhor opção e não tem outra, assim, em fotos, tá? Mas a diferença em tecnologia de tela é vantagem para o Xiaomi, porque a tela dele é melhor. É de 6.67 polegadas, uma tela AMOLED Full HD+. No nosso Samsung, uma tela TFT LCD IPS de 6.6 polegadas Full HD+. As qualidades gráficas das duas vão ser incríveis por serem telas Full HD+. Porém, a tela LCD IPS é bem mais simples, né? É uma tela bem mais barata, com custo mais baixo. Isso porque dentro da nossa tela, a gente tem apenas uma única luz, que acende a tela tudo junto e apaga a tela tudo junto. Não tem como metade da minha tela acender, metade da minha tela apagar. Toda tela é desligada e ligada junto. Agora, a tela AMOLED já é outra história. Dentro dela, eu tenho várias luzinhas, não é só uma. E essas luzinhas funcionam individualmente. Então, eu consigo ter metade da minha tela acesa e metade apagada facilmente. E as partes que estão apagadas são as luzinhas que estão desligadas, né? Obviamente. E são as partes da minha tela na cor preta. Então, aonde estiver na cor preta, vai estar apagado e a minha bateria vai durar mais tempo aqui no meu Xiaomi, tá? Isso é uma vantagem e a qualidade da imagem também vai ser melhor. E a tela do Xiaomi também é melhor pela questão de velocidade, porque ela tem uma taxa de atualização de 120 Hz. E no nosso Samsung, nós temos uma telinha com taxa de atualização de 90 Hz. Então, o Xiaomi vai ter uma resposta de toque mais rápida do que o nosso Samsung. Se bem que 90 Hz por R$850 está se saindo muito bem mesmo assim. Vamos jogar um pouquinho de Coffee Duty. É um jogo bem pesado, que exige bastante dos nossos processadores. E aqui no Xiaomi, eu consigo jogar com qualidades bem legais, ó. Qualidade gráfica alta, taxa de quadros na média. E se eu aumentar na máxima, daí a qualidade gráfica... Na verdade, na alta, né? Qualidade gráfica diminui. E aqui no A14, a gente joga com qualidades melhores, né? Qualidade gráfica um pouquinho inferior, né? Mas é pela tecnologia da tela, mas a taxa de quadros, que é o ponto mais importante para a sua experiência ser incrível jogando, é mais. Então, basicamente, a gente tem uma potência, a gente já sabe, né? Que temos uma potência maior aqui no Samsung. O processador que temos aqui no A14 é da Samsung. É o Samsung Exons 1330. Com certeza, o melhor processador de R$850. É um ótimo processador, tá fazendo o maior sentido a gente comprar. Porque hoje em dia, né? R$850, se você for em lojas físicas aí comprar celulares, você paga aí esse valor e leva celular que não roda nem subsurf, né? Então, é uma potência que nós temos aqui diferenciada mesmo. Você viu as qualidades que a gente tá jogando. A telinha de... como que é o nome? De 90 Hz. É incrível. Vai ter uma resposta boa. Então, é o melhor. Não tem como. Mas existem pessoas que preferem processadores da Snapdragon. Que, no caso, é o do Redmi Note 12. É o Snapdragon 685. Teoricamente, ele tem uma potência menor do que o A14. Mas, como eu falei, vai de gosto, vai de pessoas. Porque tem gente que não trocam por nada processadores da Snapdragon pra processadores da Samsung Exons, né? Mas, a gente tem a diferença em potência. E, querendo ou não, o nosso A14, ele consegue ser mais potente. Eu fiz o teste no AnTuTu pra você entender melhor. Claro que a gente não se agarra tanto a essa pontuação no AnTuTu, mas é um jeito mais fácil da gente entender. O nosso Redmi Note 12 bate cerca de 280 mil pontos. E o nosso A14 com 412 mil pontos. O dobro da potência é mais barato. E, ainda, a gente tem aqui qualidades mais altas pra gente jogar. Então, ele acaba se saindo com um custo-benefício bem maior. Mas, deixem nos comentários. Qual processador que você mais gosta? Você trocaria o Snapdragon pra um Samsung Exons? Eu quero que vocês comentem aí. E a bateria dos dois é gigantesca. São baterias de 5 mil miliampere, meu anjo. Vai durar o dia inteiro. Essas baterias, se você tiver um uso maneirado, até dois dias dura de boa. Vou deixar o link mais barato aí na descrição. Já comentem qual que você prefere. Eu sou a Bianca, espero ter te ajudado. E o nosso Galaxy A14 é o maior custo-benefício.